Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Vou ser em bang mesmo, velho, se foda Smoking grenade, flash bomb Mais um, mais um Para trás Obvete A estar Obvete Beleza Vemos! O Global Risk venceu! Smoking Grenade! Flash Bomb! Fire in the hub! Fire in the hub! Flash Bomb! Venceu! O Global Risk venceu! Fire in the hub! Já nada! Fire in the hub! 99 caras! Mais um, mais um base! Base! Vencemos! O Global Risk venceu! Fire in the hub! Fire in the hub! Fire in the hub! Fire in the hub! Smoking Grenade! Eu nunca pensei que seria tão fácil. Dá pra C4 pulando aí. Toma essa granada aí. Nossa, beijada, beijada. Eu não consegui acertar nada, o cara smolcou, velho. Eu tô atrasadão, velho. Tô na caixa, caixa dele direito. Eu fui já nela já, fui já nela já. Não aguenta a granada aí. Você não é bom, vem pra mim, eu tô muito sério. Eu fui bom. Já nela, já nela. Botei. Fio na caixa. Pô, mulher que rumo da desgraça, velho. Fio na caixa. Eu não vou nem recarrega, eu tô com um de vida, tá? Canela, janela 1. Uhum. Boa, janela aí. Foi um sucesso, o Blackfish venceu. Falei pra você que eu não ia perder, Luiz. Eu vou passar pra você, Luiz. Smoking grenade. Smoking grenade. Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Se quiser, pode virar B, mano. Deixa eu ver a saluta. É B. É B mesmo. Zaya in the hole. Flash bomb. A janela aqui. As vezes eu não ia vida. Eu tô cego, eu tô muito cego. Boa. A bomba foi desarmada. Não é normal que esses caras jogam aqui. Flash bomb. Fire in the hole. F*** grenade. Flash bomb. Boa, mano. O que é isso? Ah, eu tô contigo. F***. F***. Fire in the hole. Flash grenade. O que é isso? Não, para aqui. Vencemos. O Global Risk venceu. Nunca pensei que seria tão fácil. Eu tô atrasado, Guada. Eu vou parar e meira a mim. F***ing grenade, grenade! Tem torre? Tem torre? Tem torre? Vamos ver isso passando Olha o que ele está fazendo! Só contra mesmo Fire in the hole! Mano, tu é só contra! Fire in the hole! Viu torre 1, viu torre 1 Flashbob! Fire in the hole! Ver sub, vê o outro! Vivo- 페 Thiers Peguei, peguei Vale aí Eu at Islamic Sn Lotぶ 20 20 desse aí velho, fui te ajudar cara, o cara sobe, puxou, 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 passou 4 caixas A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu Uma rampa aqui, mano Quer abrir praça aí? Quer a decosta? Foi desmocado sua porra aqui Vou botar um feio aí Mais um, mais um passou, passou, na caixa aí Mano, que que a CC4 tá fazendo aqui velho? Caralho, cara Torre, torre Eles não subiu não, subiu não Agora vai ter andando o bomb já Obrigado, amei muito o cara do A velho, amei muito o cara do A Subi, vem, subi Pode ir Eu tô com um de vida, vou tentar fazer a costa aqui Eu tô com alguém lá Isso aí tá meado Tá dando o A, tá dando o A ele Tá dando o A ele Tá segurando ele Isso foi um sucesso, o Blacklist venceu Tá dando o A, tá dando o A Meio muito um no B Tomei 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 muito um no B Sim Tá dando o A foi bom e mais um fora agora relaxa, está fora, está fora a missão foi um sucesso Blacklist venceu não vamos perder tempo o cara quer subir torre de cheitech do meu lado coqueiro, coqueiro dois, dois, dois coqueiros coqueiro, coqueiro A coqueiro A coqueiro A só os dois, só os dois tem rampa, tem rampa passou a beijar, passou a beijar com o que o meu lado amarei amarei ato não não Abaixa a torre, abaixa a torre O cara tá aqui no cordarzinho A Tem mais, tem mais Você não tava comigo, viado? Tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar Pega o meu aí É igual a gente Vencemos! O Global Risk venceu! Nunca pensei que seria tão fácil A vida se detectou No torre não Mano, muitos A, muitos A, passou dois A Nossa, cara, não é isso Vamos lá Feito na costa Flash Bomb Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Tá vazio Smoking grenade Flash Bomb A missão foi um sucesso Blacklist venceu Fire in the hole Transcrição e Legendas Pedro Negri